Isis está tentando esconder a gravidez de Giovanni a qualquer custo. Um dia ele vai descobrir, vai dar muito ruim. Mas esse segredo vai cair em mãos erradas. Eu já ouvi uma amiga minha com você agora, não sei se era ela, a Isis. Ah, sim, a Isis, claro. Sete semanas. A Isis, a Isis, a grávida de sete semanas? Hoje, aquela mal vestida grávida. Elas por elas.